7 TENDÊNCIA DE JOIAS DA PRIMAVERA, VERÃO 2023 Olá meus amores, joias são sempre uma ótima ideia, um incrível par de brincos ou uma pulseira, vai deixar seu look muito mais bonito e estiloso. E as bujigangas são indiscutivelmente os itens mais versáteis do seu armário, que podem ser usados em todas as estações. E hoje trago uma ótima notícia para os amantes de joias, inspiradas nas 7 principais tendências de joias da temporada, exibidas recentemente em Nova York, Londres, Milão e Paris. De brincos extra longos a pilhas de pulseiras de punho e pérolas, essas coleções primavera-verão 2023, realmente estão incríveis, e há uma tendência de joias para todos os gostos. Vamos começar com a, espanadores de ombro, vai ser uma tendência de arrasar com brincos longos até o ombro, eu ainda ousaria usar de um só lado. A próxima também é uma espanadores de ombro, mas essa é com franjas, dando total deslumbre ao look. A terceira tendência para joias é a prata escultural, flashes artísticos de prata foram vistos em todas as coleções da primavera-verão de 2023, então troque suas peças de ouro por alternativas legais em tons mais frios de prata, como brincos de argolas pequenos e largos. A quarta tendência é o mundo de pérolas, mas de uma vez, as pérolas são clássicas e nesta temporada, elas estão de volta, com um pouco de modernidade, então se você gosta de pérolas nas suas joias, já sabe no que investir para 2023. A próxima é descascar, Conchas e miçangas naturais fizeram muitas aparições na frente de acessórios nesta temporada, eles também são uma espécie de estímulo instantâneo de humor, porque as conchas imediatamente colocam você em um estado de espírito ensolarado e pronto para as férias, eu particularmente amo essa tendência. A penúltima é completamente cristalizada, os cristais nunca saem fora de moda, e é lindo em todos os sentidos, desde joias a sapatos e bolsas. A sétima tendência de joias primavera-verão 2023, são as flores silvestres, com certeza é uma coisa bem inovadora, flores para primavera, tente implementar seu look de 2023 com flores para deixar sua vibe mais alegre. Eu vou disponibilizar links de compras na descrição deste vídeo e no site Plano da Moda também, fiquem à vontade para acessar. E foi isso meus amores, deixe seu like se gostou e comenta para mim nos comentários, qual dessas tendências de joias para 2023 vocês mais gostaram, eu vou adorar saber.